Jó 25 Então Bildad de Suá respondeu, O domínio e o temor pertencem a Deus. Ele impõe ordem nas alturas que a Ele pertencem. Seria possível contar os seus exércitos e a sua luz sobre quem não se levanta? Como pode então o homem ser justo diante de Deus? Como pode ser puro quem nasce de mulher? Se nem a lua é brilhante e nem as estrelas são puras aos olhos dEle, muito menos o será o homem que não passa de larva, o filho do homem que não passa de verme. Amém. Amém. Amém.